Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, 6 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genessaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto que se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus a cada dia revela a sua grandeza e a sua misericórdia a cada um de nós que cremos nele. Ele sempre age a nosso favor, a favor da nossa salvação. Os discípulos tiveram uma noite muito intensa, uma noite cheia de fadiga, preocupados porque não haviam pescado. Mas Jesus se aproxima e permite que tudo mude na vida deles. Jesus vem e age na vida dos discípulos. E a partir daquele dia, eles passam a serem cristãos, pessoas diferentes. Nós também passamos por aflições, nós também sofremos fadigas, nós também passamos por tristezas. Mas nós precisamos aprender a ouvir Jesus. Nós precisamos permitir que Jesus venha ao nosso encontro e mude a nossa vida, mude a nossa história. Nós precisamos deixar Jesus agir na nossa vida para que a gente possa perder o medo, sair do comodismo, sair da margem e avançar em águas mais profundas. E as águas mais profundas, muitas vezes, elas estão muito perto de nós. Nós precisamos avançar como cristão, como família, como pai, como mãe, como filhos, como trabalhadores. Nós precisamos deixar Jesus vir e permitir que Jesus nos encha de esperança, nos encha de alegria, nos encha de vontade de ir à frente. Nós precisamos avançar também em águas mais profundas e ir ao encontro daqueles que precisam de Deus, daqueles que são sofredores e marginalizados. Nós precisamos buscar essas pessoas que sofrem e trazê-las para perto do Pai. Um abraço e até a próxima.